A relação de Ângela com as feiras de ciências é antiga. A estudante do interior de São Paulo já participou de cinco eventos e divulgação de projetos escolares que buscam soluções para problemas do dia a dia. A gente conhece várias pessoas, o pessoal conhece o nosso projeto, o que a gente está querendo desenvolver para a sociedade. Durante a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, a FEBRASI, a aluna apresentou a técnica de purificação da pele suína para tornar compatível com a pele do ser humano e garantiu o primeiro lugar na categoria Ciências da Saúde. O que nós desenvolvemos? Uma purificação, a gente elimina todo o material que não deixaria de dar essa compatibilidade. E com o colágeno, que ela fica 100% compatível, onde a gente pode fazer tanto os transplantes como testes farmacológicos. O estudo também ganhou o prêmio Votorantim Cimentos de Inovação e Sustentabilidade, oferecido pelo Instituto Votorantim. Ao você qualificar a educação, ao estimular a inovação, você já modificou a vida desses jovens que estão participando da FEBRASI. Os legados são o trabalho, o esforço pela educação de qualidade, a reflexão sobre as alternativas que esses jovens podem encontrar na ciência. Obrigado. Obrigado.